E aí família, tudo certo? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje trazendo para vocês uma gameplay da nova atualização do Warzone Mobile no dispositivo Android. Esse aparelho que eu estou utilizando é um Asrock Phone 6 com o Snapdragon 8G1 Plus. Perfeito? É o aparelho que eu tenho aqui para testar nesse momento. Então vamos nessa. Vou aqui puxar uma partida no Verdansky, modo trio. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre essa atualização, o que chegou de novo. Lembrando que não foi uma atualização grande, foi uma atualização de meio da temporada, lá na versão de console e PC do Warzone Mobile Warfare. Então é uma atualização menor, que não trouxe grandes coisas para a versão mobile ainda. Atualização grande, com outras mudanças. Acredito eu que vai ficar somente para novembro. Lembrando que o jogo ainda se encontra em fase de testes, lançamento limitado. Eu tenho um vídeo ensinando a baixar, a jogar essa versão de teste, tanto no Android como no iOS. E esse vídeo está na descrição desse vídeo meu agora. Tá bom? Bora lá. Ah, outra coisa também. Eu troquei, tá? Minha HUD. Não estou mais utilizando o tiro automático. Porque quase que eu apanhei no último vídeo, né? Nos comentários. É... Porque... Eu estava jogando com o tiro automático. Do jogo. Então eu troquei. Finalmente agora... Estou com a HUDzinha de... Quatro dedos. Eu não tinha alterado a HUD antes. Porque... Buga. Eu jogo no iPad também. Então a HUDz fica bugada. Agora eu consegui fazer... É... Criar duas HUDs para o jogo. Então agora eu fico de boa, tranquilo. Eu consegui jogar nos dois tranquilamente. Ah, ele está oscilando o FPS ainda, né? Não está estável. Está instável o FPS. Tem esse problema ainda. Fora a questão do aquecimento. Estou jogando com o cooler, tá, galera? Sem o cooler, meu amigo. Isso aqui passa de 40 graus tranquilamente, mano. É um dos problemas do game também. A questão de... Tem um carinha ali, ó. De... Aquecimento, né? Tem outro mexendo aqui também. Vazado aqui. Eu não sei qual é. Ah, que milagre que não... Deu para o FPS aqui. Aqui eu chamo de eu para o FPS também. Mas está aí, ó. Com 60. Ah, calma aí. Eu tenho que fazer um negócio aqui rapidinho, galera. Esse... Contador de FPS aqui é do próprio ROG, tá? Deixa eu travar aqui a tela. Pronto. Traver a tela, então não tem o risco de... Eu me exclicar o inimigo chegando de helicóptero aqui. A dropar mesmo, amigo? Quer dropar. É igual essa smoke comigo. Opa. Como é, filhote? E você? Onde você me deu o tiro? E eu, hein? Ah. E esse aqui? Ah, meu irmão. Dá para cá. Ficar de ouro no minimapa também. É, algumas... Vezes... O FPS dá uma... Dá uma oscilada, né? Ó, agora aqui, ó. É play, tá? O cara saiu muito rápido, mano, né? Foi muito rápido que ele voa. Me viu? Falei que era play? Falei. Foi muito rápido, mano. Ele saiu. Ele pulou o muro. Ah, eu tava lá atrás do loadout, mano. Vou pegar esse carrinho aqui. Vou lá no loadout. Ainda tá um pouco pixelado, né? Na parte gráfica. O do iOS tá mais bonito, né? O jogo. Ah, tá de sacanagem, mano. Essa é play. Tô meio esprezada. Bonito. Eu quero pegar o drop, cara. Eu vou morrer. Quer ver? Tô sem play, tímane. Deixa eu vadir aqui. Aí, pegamos o platezinho. Vai ficar chuchu, beleza, mano. Aqui dentro, a FPS costumava dar uma dropada. Tá melhor um pouquinho. Ah lá, tá com 33 graus. Mas eu tô com um cooler aqui, ligado, mano. Se tiver que ser um cooler aqui, meu amigo. Ah. Ia tá. Preciso de outro plate, mano. Se não, eu vou dar aqui pra lá. Pegar esse carro aqui? Vou encostar no teammate lá. Os amigão vão jogar junto. Nossa, tô bom. Bom na cabeça do teammate, eu acho. Não, tá aqui, ó. Tem que play nas costas. Atropelei. Nossa, mano. O cara... O cara é magai, vídeo. Ele enviou aqui, mano. Opa! Tchau, meu amigo. Ruxou seco, filhão. Tem PKD aqui. Veio seco, meu irmão. Tomou uma deletada. Ih, meu mano. Foi de rastar pra cima lá, hein. Ó, olha lá, ó. Tomou uma pavora ali já, ó. O que que deu aí, meu amigo? Tomou uma pavora aí, pai, não? Vamos ter que lá salvar o amigo. Agora eu não sei onde ele caiu aqui. Aqui é fim de final de... Não vou invadir aqui, não. Não vou ali porque ali é gás. Não vou ficar... Respirando gás. Vamos esperar meu amigo voltar do gulag. Atropelado. Tô! Toma. Pô, mano, tu morreu no gulag, mané. E esse muro, vai subir? Ah, muito obrigado, tá? Opa, me viro. Calma aí que me viro. Ó. Falando, pô. Como é que eu vou te comprar? Tu tá vivo, meu Godão. Ai! Pô, meu Deus do céu. Eu fui comprar ele cada manhã. Ah, mano. Eu fui comprar o cara, eu morri, mano. Eu fui comprar o cara. O cara mandou pra comprar ele. Eu não vi que ele tava vivo. Esse bizonho. Seu bizonho. Nossa, por que eu fui comprar esse bizonho, velho? Tava vivo esse mundiça. Nem reparei aqui. Que negócio aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Que ódio que dá, mano. Que ódio, galera. Comprar esse bizonho aqui. Ele tava vivo. Eu nem reparei. Sabia que tinha alguém me observando ainda, mano. O cara tá vermelho, né? Ó, tem um mano ali. Ah, meu irmão. Vou passar o cerão, paizão. Vou dar a volta pra cá, ó. Pelo murinho aqui. Ele mesmo. Deu ruim. Ó, dropou FPS aqui, é. Trocar aqui o negócio. Troca aí. Aí, pronto. Show reload. Tamo em casa, mano. Caixa de que esse aqui? Caixa de munição? Quero. Só um vantezinho pra dar aquela moral, hein? Tem alguém pra cá. Detalho, amigo. Boa! Boa! É isso. Vamos! Ó, tá legal. Tá dando bastante play na partida, mano. Legal, legal. O modo trick tá bacana. Então tá aí, galera. Né? O teste da nova atualização. São... No Android. É um Snapdragon 8G1 Plus. Tocou um cooler, tá bom? Então a temperatura ficou ali legal. 33 graus. 33 graus. O FPS ficou oscilando em alguns momentos. Mas na grande maioria ficou a 60. Lembrando que esse meu aparelho aqui... Algumas atualizações atrás, ela... O jogo não rodava com mais de 30 FPS. Então era bem, bem, bem ruim mesmo nesse aparelho. Melhorou bastante em relação, tá? A otimização, estabilidade. Não é o ideal ainda? Não é o ideal. Porque tem outros aparelhos aí na Android que... Não tá legal. Eu, infelizmente, não tenho outros dispositivos. Muitos de vocês... Ah, testem outro aparelho e tal aparelho. Infelizmente, eu não tenho acesso a esses outros aparelhos. Então, eu me baseio muito no feedback dos seguidores, da galera. É... Caso, né, eu consiga outros aparelhos aí, com certeza eu vou realizar outros testes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Naquela força é para M2Games. Até a próxima. Valeu, falou. Muito obrigado. É nóis.